E amanhã tem dia D de vacinação contra poliomielite e também vai servir para poder atualizar carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes. Rodolfo Pardini conversa com a gente mais uma vez. Conta aí como é que vai funcionar o dia D, Pardini. O caso é o dia que a gente revê o famoso Zé Gotinha, né? Na minha época de infância sempre estava lá o Zé Gotinha. E amanhã com certeza ele também de forma simbólica vai estar recebendo as crianças menores de um ano e menores de cinco anos para tomar aquelas duas gotinhas mágicas da vacina contra poliomielite. Que a gente sabe que protege contra a paralisia infantil e em alguns casos evita até a morte. Em Aracatuba a campanha de vacinação contra poliomielite será realizada em sete unidades básicas de saúde das oito da manhã até as cinco horas da tarde. O UBS São José, Atlântico, TV, Humarama 2, além do Centro, Planalto e também o UBS do Pedro Perra. Então papai, mamãe ou o responsável pelas crianças precisam ir a essas unidades básicas de saúde levando a carteirinha de vacinação. A poli a gente sabe que está erradicada do Brasil desde 1994, quando o país recebeu o certificado. Só que é uma doença viral que existe em outros países, então a vacinação é o que protege, é o que evita que o vírus seja importado para cá e a gente volte a ter casos e ninguém quer. Então a vacinação é muito importante. Crianças que já tomaram, mas estão nessa faixa de idade, precisam tomar também dose de reforço. Agora, além da campanha da polio, também será realizada a multivacinação, que é uma oportunidade para atualizar a carteirinha de vacinação com todas as outras vacinas disponíveis no calendário nacional de imunização. As unidades também são as mesmas, essas sete e o mesmo horário das oito da manhã até as cinco horas da tarde. No caso da multivacinação, pode ser feita em crianças de zero e adolescentes de até 15 anos, reforçando então amanhã esse dia D da vacinação contra a polio e também a multivacinação. Então quem puder, precisa, já aproveita esse momento para atualizar. Quem por acaso não conseguir ir amanhã, durante toda a semana a vacinação também segue normalmente, só que aí em todas as unidades básicas de saúde. Casa Grande. Legal, Pardino, é importante reforçar que dia D em todas as cidades da nossa região, procure aí como é que vai funcionar no seu município. Valeu pelas informações.